Bom dia pessoas Estamos aqui em Maceió Praia de Pajussara Junto de outros Volta ao Homes Temos aquele Aquele bicho ali que está Na sua caverna Só dava pra ver tua mão agora E tem um fucinho Tira essa mão aí da frente Pra mostrar o fucinhozinho E tem essa fofoqueira aqui Qualquer barulho aqui fora Bota o fucinho Tem esse motorhome aqui também Do Márcio Esse aqui é o Samuel Esse aqui é o O método meu que eu esqueci É Samuel Gaúcho Deus o livre se eu for Gaúcho É o Maicon Lá de Varaima Terra de Cabra Márcio Esse aqui é do Márcio Esse aqui é do Márcio O motorhome é uma Sprinter Aí temos o Trip juntos por aí São dois gaúchos E temos o Gil e o Manu Vivendo um sonho Estou me arrumando agora Para descer para Aracaju Tentando fechar caronas Bora Vou fazer meus conteúdos também Dá um oi aqui Vou roçar um pouquinho aqui Ah tá Travaram Aí ó Esse povo aqui diz que trabalha Estão sentados no computador ali Só jogando cartas ali Não jogando paciência Para a gente estar no povo Do estacionamento aqui Para o pessoal E agora eu vou me arrumar Tem... Eu tenho que tirar esses pormenores Do dia a dia aqui da mala Para poder... É... Ter espaço para malas Para as pessoas Quando virem de carona Então eu vou Já já colocar carona No Babuacato Tem um aplicativo Que eu utilizo para... Para... Pessoas virem comigo de carona Pagando E eu consigo Com esse valor Cobrir o custo da gasolina Que é o que vai me ajudar A chegar no Rio Né Minha meta agora É chegar no Rio de Janeiro Para trabalhar lá Nas gravações Configuração Da Globo O que mais que eu consegui E de dublê Né Para quem está por fora do assunto Então né Reformei o caixote do teto Muita coisa eu coloquei No Insta No TikTok Né Coloquei alguns Alguns shorts aqui também Então o carro Não tem modificação nenhuma Mas dá para aproveitar Para dormir na viagem O baúzão aqui com material Minha roupa de jogo Meu material de jogo Aqui o trabalho também Tudo aqui Guardado bonitinho Ali está a roupa Que eu vou trocar agora E tudo mais Então Vamos adiantar A Outra Aproveitar também Para rodar De Uber Também 9 e 9 na verdade né Rodar de 9 e 9 Por enquanto Enquanto a Da hora da carona Isso aí É Quem quiser acompanhar mais coisas aí Alguns stories eu posto no Instagram Né Estou postando no Instagram Com mais frequência E tentando fazer Rotinas diárias E postando lá no TikTok também Né Para quem tem essas redes sociais E queira acompanhar Porque eu estou fazendo Conteúdos diferentes Para cada plataforma Essa aqui é meio que um Inteirão Liga a câmera Vou contando aqui Um pouco da rotina Do dia a dia Postar para vocês Tá Tá bom Só trocar de roupa Trocar a roupa Bom dia Colega Tudo bom Prazer Esse aqui é o Gil Rapaz O povo acordou Tudo ruim Ontem a gente fez um churrasco Ontem aqui O povo está tudo ruim Agora de manhã O gaúcho Está ruim? O gaúcho O gaúcho está meio coisado Ali Meio zoró Falei O bom que o Gil Já se ligou Já foi no banheiro Antes Não dá problema Não É Fizeram um chazinho Ali de gengibre Para os dois Ali Já acordou com a cara Tipo Como se fosse Espadular um limão Aí estou dizendo Que foi tu Que botou Lachante no repolho Nada Botaram Botaram Lachante no repolho Ficou zoando Zoando com o povo Botaram Lachante no repolho Vamos lá Vamos nos Travestir De jeito arrumado Vou levar vocês aqui Um pouquinho Na beira da praia Para dar uma safada Está gravando Tua fazendo live? Não Estou gravando Um vídeo inteiro Mostrando aqui A resenha Juntar E vou postar De uma vez só Vamos lá Na beira da praia Mostrar a vocês Aqui na beira da praia É o ponto Onde a galera Pega as 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 pessoas Essas porcaria agora Pega esses barquinhos aqui Esqueci agora o nome E leva o pessoal Lá para as piscinas naturais Do Daqui de Maceió Fica para o lado de lá As piscinas naturais Leva o pessoal Para vocês Tem essa orla aqui Tem muito food trucker Do lado Bateu a fome Da praia ali também Lá no final Aqui nessa praça Tem um chuveiro Que é liberado A noite toda Você pode chegar A qualquer hora lá Tem um chuveiro Para tomar banho Com água boa Água limpa E quem curte praia É só chegar aqui Sentar ali na cadeirinha Pedir uma para tomar Um refri Se não beber E se divertir Então bora se arrumar Partir Depois eu posto amanhã Outro vídeo Vou tentar postar um Um por dia gravado Desse jeito E amanhã eu posto Mais um vídeo Da atualização Se eu já cheguei em Aracaju E tudo Tchau 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 Tchau